Tá doida é, tá louca é, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, tá chapada, tá doidona, doidona Vem, vem, vem Ela sabe do que eu tô falando, em frente ao espelho, duas horas se arrumando Cabelo impecável, perfume importado, vestido colado, ela tá demais A noite passou, e o que restou, passou da conta, ela bebeu demais Tá chapada, batom rebocado, cabelo bagunçado, bem mais safada que o normal Já desceu do céu, tá bem mais humilde, bebinha que só começa a delirar Princesa Chega a princesinha, sai mendiga com o sapato na mão e o vestido lá em cima No começo da balada é a top sem igual, mas agora a princesinha vai embora Tá doida é, tá louca é, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, tá chapada, tá doidona, doidona Lucas Lucro e me cercada, a parceria tá fechada Valeu Lucas Lucro, bagulho é desse jeito mesmo, meu parceiro Olha aí quem chegou Chegou chegando a melhor da balada, louca, doidona, olha só Chegou oriçando a rapaziada, roubou a cena, mas empolgada Rebolando com tesão, abala a situação, tá chapada, mas é top, delícia na pegação Tá doida, tá louca, vem colecão Tá doida é, tá louca é, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, tá chapada, tá doidona, doidona Chega princesinha e sai mendiga com o sapato na mão e o vestido lá em cima No começo da balada é a top sem igual, mas agora a princesinha vai embora Tá louca é, tá doida é, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, tá chapada, tá doidona, doidona Se tá chapada, tá doidona, já viu, vira madona